Um, dois, três, é! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Afonso Vilaçante. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse canal que eu criei, o Salão das Violas. E hoje é um dia muito especial porque eu vou falar de uma técnica que eu adoro, que é o Abafadinho, que eu já ouvi também com o nome de Prensadinho, mas que aí no universo da guitarra, do blues, o universo mais internacional, vocês podem conhecer como Palm Mute ou até mesmo no violão erudito, quem aí quer ser um pouco mais classicão, né? Pode ser o Pizzicato, a versão do violão, da guitarra, do Pizzicato. Bom, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, se você já sabe essa técnica, manda pra alguém que você acha que vai precisar, se pra você é muito óbvio, se você já está no nível mais avançado, manda isso pra alguém que está começando. E falando em quem está começando, vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, um cupom de 10% de desconto pra vocês, beleza? Promoção de Natal do Salão das Violas, promoção de Ano Novo. Não precisa deixar pro Ano Novo, pra você, ah, ano que vem eu começo a tocar viola, isso pra mim não me soa tão firme. O que você acha de aproveitar esse desconto, entrar pro Salão? Em janeiro você já está com esse projeto em andamento. Você vai poder estudar comigo? Vai. Vai poder tirar dúvidas comigo? Vai. Temos tantos alunos já, né? O curso estreou em outubro e a gente já está com uma quantidade substancial de alunos, já somos uma comunidade, você também vai poder trocar ideia com outros alunos, assistir mais de 140 aulas que eu gravei, estão gravadas, você faz na hora que você quiser, acessar nossa apostila gloriosa que está todo mundo pedindo, eu não vendo separadamente, faz parte do curso, tá certo? Então não tem motivo pra você esperar no que vem. Se deu um presente de Natal, se deu um presente de final de ano, aproveita o cupom de desconto, beleza? Então agora que o recado está dado, que você já se inscreveu, já comentou aqui o que você quer que eu traga aqui pro Salão das Violas, e agora que você também já me seguiu nas redes sociais, arroba Salão das Violas, vamos falar um pouco sobre essa técnica do prensadim, do abafadim, né? Quem é do interior. Basicamente é o seguinte, você pega a faca da sua mão, a faca da sua mão. Uma coisa que é importante, antes de você fazer essa técnica, é importante você já estar com uma boa postura na hora de tocar normalmente, tá? Aquela coisa que a gente fala no curso, e que eu sempre dou as dicas aqui nas lives, de você realmente estar ali com a sua dedeira levemente inclinada pra cima, fazendo aquele movimento elíptico ali com o seu polegar, certo? Tudo isso é importante você já estar com a sua mão direita bem posicionada na hora de você fazer os solos pra você fazer o abafadinho, tá? Se a sua mão direita não estiver bem posicionada, você vai ter problema pra fazer essa técnica. Mas enfim, vamos supor então que você já está com uma boa postura, que você já está, né, tocando bem ali com a sua mão direita, que ela está bem encaixadinha. O que você vai fazer? Você vai simplesmente aproveitar aqui, você já está aqui com a mão super próxima dessa região aqui, né, você vai colocar a faca da sua mão, a palma da sua mão justamente aqui nessa região, tá? É bem, não é em cima do rastilho, é um pouquinho depois do rastilho. Eu quero que você que está aí na sua casa coloque a mão bem nesse ponto que eu falei, tá? Assim, colado com o rastilho aqui, né, o rastilho é essa peça branca de osso, um pouquinho depois, e quero que você faça isso aqui, ó, Essa técnica, apesar de ela chamar abafadinho, eu vejo que muitos alunos acabam apertando demais e o abafadinho acaba ficando muito seco, muito percussivo, tem que vir som. Você tem que sentir que está vindo som, ó. Se eu fizer um acorde, você consegue saber que acorde que é, um Si maior, um Lá, um Mi maior, tem até um ritmo. que é o Sambinha de Viola, tá? Então, evite de você também chegar a mão aqui muito pra frente, né, ó, pra você não abafar demais o som e evite, lógico, de deixar sobrando nota. Chegar com a mão muito pra trás aqui e ficar realmente com esse som de nota sobrando. Então, ache o ponto. O ponto é esse, ó. Aproveita que você está assistindo essa aula e tenta seguir a minha Viola, ó. Erro muito comum dos alunos é na hora de botar a mão, estender aqui, né, a mão, tensionar a mão nessa posição de faca e, às vezes, até mesmo espalhar os dedos aqui durante a execução do solo no tampo, né, eu percebo muita tensão. Tem gente que até consegue tocar, mas evita de você fazer essa posição. Olha como está difícil. Vê se é o seu caso, se você está endurecendo muito a mão como se você fosse dar um golpezinho de Karatê. Não é essa a ideia. A mão tem que ficar relaxada, ó. Molinha, né, na posição. Dedeira está pra cima. Se você precisar sair dessa posição, rapidamente, ó. É só você dar uma levantadinha na mão, ó. Aí você quer fazer o palm mute? Você está sempre aqui, ó. Pronto pra você, é... Com uma simples jogada de pulso, você ataca onde você precisa. Aqui, né. Beleza? Então evite de tensionar, né, esse movimento... Essa mão aqui, ó. Essa mão é perigosíssima pra quem toca a Viola. Não é nem um pouco legal, tá? Evite isso e também evite... Não é porque você está fazendo palm mute também que você vai ficar com a mão assim, né? Com esse formato de bico de pato. É a mesma posição que você faz pra solar. É a mesma ideia. É a mesma ergonomia. É a mesma anatomia, tá bom? Deixa ali seus dedos bem relaxadinhos pra você poder fazer o abafadinho. Tá certo? Novamente, se pra você isso aqui era muito fácil, muito óbvio, manda pra alguém que está aprendendo Viola. Ajuda essa pessoa. E se acrescentou alguma coisa pra você, comenta aqui. Beleza? Aproveita o cupom 10% de desconto. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Não esquece. E no primeiro comentário. Se presentei. E galera, a gente se vê na próxima. Deixa aí uma pergunta pra mim que faz seus pedidos que esse vídeo foi atendendo o pedido de alunos. O próximo vídeo pode ser atendendo o seu pedido. Um forte abraço, professor Afonso Vilaçante.